Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Nathan Silva para a gravação de mais um vídeo. Esse tem o objetivo de nos fazer refletir um pouco sobre a morte, a morte tão temida, a morte que traz tanta polêmica, tantos extremos, de um lado aqueles que enxergam na morte o fim, do outro aqueles que creem que é o início de uma vida eterna. E refletindo sobre a perda da dona Tereza Paulo, ela que nos deixou na última segunda-feira e todos os acontecimentos que se deram nos últimos dias e tantos posicionamentos de várias partes e principalmente confrontando aqueles que de forma odiosa, aqueles que de forma vingativa sustentam e divulgam e propagam que a morte da dona Tereza foi uma paga, que foi um Deus que para essas pessoas é vingativo e que pesa a sua mão e que mata ou tem prazer na morte como uma espécie de punição. E a palavra de Deus, ela está recheada de fundamentos que depõem contra esses argumentos tão frágeis, essas falácias que não falam em nome de Deus. Bom, eu estava aqui na página do Facebook da dona Tereza Cristina Paulo, esposa do Alfredo Paulo e eu estava vendo que aqui no perfil você pode colocar uma frase qualquer para que aqueles que acessem a sua página ou ao seu perfil sejam recebidos com a mensagem. Essa mensagem, ela é para dizer um pouco acerca de você, é para de uma forma resumida falar sobre aquilo que você crê, que você acredita, uma frase que resumiria a sua pessoa. E eu vi aqui algo que me chamou bastante atenção, que é a frase que está no perfil dela, aonde ela diz assim, querido pai, desfruto da tua proteção, zelo e cuidado, enquanto peregrino neste mundo. Então, nessa frase de duas linhas, a dona Tereza, ela resumiu a sua fé. O que ela se considerava aqui nesse mundo, apenas uma peregrina, alguém que estava aqui apenas de passagem, porque essa não era a sua moradia eterna, essa era apenas uma passagem, um lugar de peregrinação. E ela fala aqui, desfruto da tua proteção, ela cria nessa proteção. Ela diz, querido pai, desfruto da tua proteção, zelo e cuidado. Ela cria piamente que Deus, ele a protegia com o seu manto protetor. que ele tinha zelo e cuidado sobre a vida dela, enquanto ela peregrinasse nesse mundo. E aí, é óbvio, que vem muitos questionamentos, porque se ela cria nessa proteção, Então, por que que veio sobre ela essa morte de uma forma, talvez, que muitos considerem não ser algo que venha condizer com a morte de alguém que é de Deus, que é uma cristã, que tem a proteção de Deus, que está debaixo do zelo e do cuidado de Deus. E aí, eu vi aqui uma postagem, um tanto quanto que interessante, e talvez vai fazer você entender um pouco sobre isso. E essa mensagem, ela diz assim, olha, bastante, essa mensagem bastante pertinente para esse momento, e que serve como uma resposta para muitos questionamentos, ela diz assim, olha, sobre a nossa irmã em Cristo, Tereza Cristina Paulo, tenho visto algumas pessoas dizendo, cadê que Deus protegeu ela? A resposta está no que disse o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes, nós temos uma visão de proteção divina limitada somente à carne, ao corpo físico humano, mas os cuidados e proteção de Deus ultrapassam nosso entendimento. Em 1 Coríntios 15 e 19, diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele é fiel sempre, sim, ele sempre é fiel. Às vezes, não do jeito que queremos, mas do jeito que realmente importa. Ainda que nossa limitada compreensão das coisas não alcance em compreender os pensamentos dele. Tereza parou de respirar no corpo humano que tinha aqui nessa terra, mas ela segue viva, pois recebeu a vida eterna. E protegida foi na fidelidade de Deus e em Cristo, que guardou sua alma e corpo de perecerem no inferno. Esse corpo que parou de respirar, há de ressuscitar e ser transformado, perfeito e incorruptível, nos ares onde nos encontraremos com Cristo nas nuvens, no dia da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos em Cristo Jesus. Se for a vontade de Deus, para você que ouve essas palavras, que o Espírito Santo possa te fazer compreender todo o consolo que esta palavra de Cristo, de Cristo Jesus nos traz. Sim, Deus existe. É fiel e protegeu a Tereza da maneira que mais importa, não da maneira que para muita gente é mais importante. A vida aqui é só uma passagem, uma peregrinação, como disse a Tereza. Mas a vida eterna tem maior importância. E cedo ou tarde, todos teremos que partir de alguma maneira desta terra. Quando o momento chegar, os que creem em Jesus e foram salvos por Ele, imediatamente serão amparados na fidelidade, que no momento certo nos levará aos seus fiéis e amorosos braços. Lembrem-se que, aparentemente, Deus também não livrou ou protegeu João Batista, o que foi elogiado por Cristo segundo Mateus 11,11, o qual foi assassinado por fazer denúncia, sendo decapitado. Mas o mais glorioso e agradável a Deus era que João seria recebido na glória eterna do Pai. Graça e paz da parte de Cristo, com amor fraternal, carinho e respeito ao nosso irmão Alfredo Paulo Filho, familiares e amigos e inscritos aqui neste canal. Reflitam sobre esta mensagem, porque certamente ela falará muito mais do que conjecturas. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.